O respeito é um sentimento que dignifica quem respeita e a quem é respeitado. Quem respeita ouve, cuida, ama, acolhe. Quem não respeita, abandona, maltrata e entrega ao descaso. No aniversário de Barreiras, quero parabenizar cada mulher, cada homem, cada jovem e cada criança que vivem, trabalham, estudam e amam essa cidade. Barreiras nasceu para ser grande, grande como é a esperança do seu povo, parabenizo Barreiras e os barreirenses por todo o amor e respeito que temos por essa cidade, que é sua, que é minha, que é nossa. Parabéns, Barreiras!